O que é que vai ser? Marcia com o papo seco. Saí da cama toda tesa, vesti o verde princesa e espechei-me a almoçar. Era o quê? Era massa com arroz, o papo seco não era dojo e a minha vizinha entrou logo a variar. Oh, angulosa. Esquei-me e vi no meio do baile a abanar o escalho e enfurando uma vista. O que é? Virei-lhe a cara do avesso, dei-lhe um pontapé no senso e dei o capa de revistas. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no lixo que disse, estás louca, estás louca, estás louca. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no lixo que disse, estás louca, estás louca, estás louca. Saí da cama toda tesa, vesti o verde princesa e espechei-me a almoçar. O que foi? Era massa com arroz, o pago seco não era dojo e a minha vizinha entrou logo a variar. Esquei-me e vi no meio do baile, que eu tinha a mão no agasalho, mas onde a fiquem mal vista. A pescei-me os cabelos, pizelhos, tranezelos, cala até baixo a crista. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no lixo que disse, estás louca, estás louca, estás louca. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no lixo que disse, estás louca, estás louca, estás louca. Saí da cama toda tesa, vesti o verde princesa e espechei-me a almoçar. Era massa com arroz, o papo seco não era dois, e a minha vizinha entrou logo a variar. Esquei-me e vi no meio do baile, a abanar o escalho e a fura de uma vista. Virei-lhe a cara do avesso, dei-lhe um pontapé no senso e dei o capa de revista. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Tens um megafone na boca, na boca, na boca. Andas no lixo que disse, estás louca, estás louca, estás louca. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, senão é um lojo pegança. Andas no Picasso, larga-me o meu lance, não é um oloz pegança Tens o megafone na boca, na boca, na boca Aqui vai o Gans, aqui fica o Gans Subscreve o canal do blog Carnaval do Nazaré e recebe todas as novidades em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí vai lá mirar, arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdezenda C, tens o blog do Carnaval